A entrada dos cemitérios já está carregada de materiais de construção. E do lado de dentro, vários serviços são feitos. Limpa o lixo, passa cimento, rega as plantas. Ainda faltam alguns dias para o Dia de Finados, um feriado que movimenta bastante a cidade de Bragança. Mas por aqui, as obras já estão a todo vapor. Muita procura de reforma e cada vez mais crescendo, porque é isso que está acontecendo. Procura, muita reforma, o pessoal se ajeitando. Cada dia que passa, o pessoal quer se organizar mais. Olha, sobre esse serviço daqui, é uma coisa de tradição, que a gente já faz isso há muitos anos. E eu acho isso uma coisa muito importante para a gente. Não tanto para nós, como para os visitantes, para os turistas que sempre vêm aqui também dar uma olhada. Eu acho isso muito importante. Com essa grande demanda de obras nos cemitérios, a procura por materiais de construção também cresce. A gente está vendendo muito cal, que todo ano, quando chega perto dessa data, o pessoal procura muito. As vendas crescem, sobre pincel, cal, tinta, revertimento também, a gente está vendendo bastante. Perfeito. E a expectativa para os próximos dias, então? Vender bastante, né? O que a gente precisa é bater uma meta também. Preservar o espaço foi a forma que esses irmãos encontraram de honrar a memória do pai. É o momento que a gente tem que vir aqui, ainda mais a maior hora que vai chegar o tempo de finado, né? É relembrar o que aconteceu com os... Meu pai, que está aqui enterrado com eles, é uma lembrança boa, né? Agora a gente está terminando de concretizar aqui a catatumba dele, que isso já faz um plano de a gente ter feito há muito tempo, mas as condições financeiras às vezes não dá, né? E agora deu e estamos fazendo essa bênção para ele aí para ficar mais bonitinho. Eu acho que é importante porque a gente tem que preservar a memória, né? Quando a gente tiver saudade, a gente vem aqui e dá uma olhada. Eu acho que é assim, hein?